Urbanização da Vila dos Pescadores em Cubatão SP, 23 de novembro de 2023. Caminho Coronel Vilar, como referência, no final da Vila dos Pescadores, sentido Cubatão. Vamos olhar, né? Ver como está aqui hoje, né? Aqui é o Caminho Coronel Vilar. E a avenida está vindo aqui por trás dessas árvores aqui, ó. Isso aqui tudo vai sair. Deve ter no máximo isso, 500 metros até chegar aqui. É isso aí, pera. O viaduto está saindo. O viaduto está saindo. Está vendo? Falta pouco. De 500 metros mais ou menos. Está saindo pessoal, está saindo. Os pescadores estão mudando, mudando para melhor, aí as mudanças acontecem independente de quem tem fé ou não, está acontecendo, 23 de novembro de 2023 e vamos que vamos é que segue. É, falta pouco. Isso aqui tudo vai sair. É, falta pouco. É, falta pouco. É, falta pouco. É, falta pouco.